No Largo da Liberdade, uma comitiva de deputados federais esteve presente para acompanhar a prestação de contas das iniciativas voltadas aos idosos implementadas pelo município de Pato Branco. Uma dessas ações foi a introdução do programa Cidade Amiga do Idoso. A secretária de Assistência Social explica o que é o programa. Ações voltadas ao idoso, aos direitos, levar prática esportiva, levar cultura, levar principalmente a saúde, a moradia, a inclusão social. Enfim, dá ao idoso o que ele realmente merece, que é o respeito. A dona Laide Krieger tem 79 anos e é moradora de Pato Branco. De acordo com a idosa, o serviço público que ela mais utiliza é a saúde, mas diz estar satisfeita com os outros serviços públicos que também desfruta. Bastante passeio, bastante atividades, bastante curso que eles estão dando para nós, bastante coisa arada que eles estão fazendo de bom para nós. Daí a gente se interde, né? Assim como a dona Laide, a maioria dos idosos utilizam os serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde. A Secretária de Saúde de Pato Branco ressalta que a pasta não se limita apenas aos tratamentos, mas também promove diversas ações ao longo do ano, com o objetivo de cuidar e prevenir problemas de saúde em idosos. A gente não trata somente, o tratar é um pontinho desse cuidado, né? A gente tem que promover a saúde, a gente tem que prevenir a doença, a gente tem que tratar e a gente tem que recuperar. Então, dentro dessas quatro linhas, existe toda uma gama de ação. Então, é isso que as nossas UBSs fazem, cuidam. E o cuidado depende muito da situação de cada um. A deputada federal e responsável por comandar a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, conta que na próxima terça-feira serão anunciadas uma série de iniciativas direcionadas aos idosos pelo governo estadual. O governador, na terça-feira, estará sancionando a lei que foi de iniciativa nossa, mandar para a Assembleia Legislativa, que a partir de então, os nossos idosos poderão andar, né? Viajar entre municípios sem precisar pagar passagem. Também nós estaremos anunciando 7 milhões de reais em recurso, fundo a fundo, do fundo estadual para o fundo municipal, para que os municípios possam fortalecer as ações desenvolvidas na área do cuidado. Vamos lançar o programa Viaja Mais Paraná 60+, que vai ser uma linha de recurso destinada para os municípios, exclusivamente para organizar atividades turísticas com os nossos idosos, para eles irem conhecer tantas maravilhas que o Paraná tem na questão turística. E aí E aí